Vamos convidar o Coral Jovem de Brasília, que é o anfitrião da festa. Bom, Coral Jovem de Brasília, nós temos algumas informações rápidas para passar para os nossos convidados, né? Porque os anfitriões conhecem bem aqui o Coral Jovem de Brasília. Bom, o coral iniciou-se em 2009 com o intuito de trazer muitas pessoas para cantar conosco. Nós sempre tivemos grupos na igreja da Asa Norte, mas o grupo acaba ficando restrito a menos pessoas. Então, nós resolvemos criar esse grupo maior, dar mais oportunidade para que outras pessoas viessem. E não é só da Asa Norte, sim do Distrito Federal. Existem pessoas de outras igrejas que cantam conosco. Para os visitantes terem uma ideia, Brasília, apesar dos acessos serem muito bons, mas as distâncias às vezes complicam. Nós temos componentes do Coral Jovem que andam 50 quilômetros para poder vir ensaiar. Então, é um privilégio para nós poder acolher esses componentes que vieram de várias partes da cidade, de perto e de longe, para poderem ensaiar conosco. E tem sido uma bênção para a igreja a presença desse coral. Bom, o coral tem a direção do Adriel Borges e a minha na parte musical. Tem a direção da Nice nos pianos e nas divisões de vozes. Tem do Eber Almeida, que deve estar chegando aqui. Mas ele é o diretor musical, então ele controla ali os instrumentos, faz arranjo, escreve. É um talento grande aqui que nós temos também. O Eber também toca violão. Sim, toca violão. Nós temos o Leonardo ali na mesa. Levanta a mão aí, Leonardo. O Leonardo fugiu da voz, ficou na mesa aqui para o evento. E nós temos o prazer de recebê-los aqui em nossa cidade. Se vocês precisarem de alguma coisa que ainda não foi disponibilizado para vocês, olhem bem aqui no coral e podem chegar e pedir que a gente vai, se tiver ao nosso alcance, a gente vai conseguir arrumar o que você precisar ou a informação que você precisar. O coral vai cantar duas músicas, não é isso? A gente tem um convidado especial hoje, né? Opa, e aí rapaz, beleza? Essa é a nossa estrelinha. Esse aqui é o... Não vou falar nada não, deixa ele cantar. Tá bom? Nós temos uma outra aqui também. Oi. Canta uma musiquinha aí para nós. Só um pedacinho assim, bem pequenininho. É preciso molhar os pés para que um milagre aconteça E tocar as suas vestes para sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado Foi de surpresa, gente. Acho que isso é muito fácil. E esperar por muitos anos Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Para chegar ao outro lado Você precisa acreditar Vira o vibrato? Né? Viu, Antônio Carlos? Agora eu não sei se... E não tem esse negócio de dar o tom aí Nada disso não Agora a gente pega a criança desde cedo Porque o Antônio Carlos, né? Graças a Deus Depois do choro do Antônio Carlos A gente aprendeu Mas vamos louvar a Deus O coral vai cantar duas canções É incrível E Jerusalém Vamos inverter a ordem aqui Já que o Flávio está aqui Vamos cantar primeiro Jerusalém Obrigado Obrigado Muita cidade Jerusalém Sua luz brilha azar Como um cristal Tanta beleza É sem igual Ao redor do trono Existe um rio A árvore da vida Sem ele viu Eu quero ir Pra esse lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz E o meu mestre E o mestre E o mestre iluminação Perto está o dia Em que subirei E no ar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra esse lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar As margens do rio As margens do rio Na cidade Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém Brada de Deus Jerusalém Brada de Deus Jerusalém Amém Pessoal de São Paulo Flavinho Estou fechado com o pai dele Que é o empresário dele Cadê o Julinho Julinho Eu estou fechado com o Josiel Calma Simone Etel Você está presente? Não vi a Simone Simone Você não tinha visto Flavinha Esse menino que eu estava falando Eu fechei com o pai dele Ele estará em São Paulo Em outubro Ou novembro Porque acabamos de ver Que tem o Voz masculino Para lançar um CD Dele em São Paulo Quem é de São Paulo aqui Sentiu o aperitivo E eu gostaria de Já convidar todo mundo Julinho que é o rapaz da música Já vamos deixar tudo ali E Josiel Vou te fazer uma surpresa Eu já estou Para ele trabalhar comigo E ficar no lugar do Charles Que já está muito velho Tá? Então Em outubro O Flavinho está lá Lançando o trabalho dele com a gente Ok O pessoal do Frutos Vai fazer a contraproposta O que é o seu pensar? O que é o seu pensar? Nunca poderei pagar O favor feito a mim Se pela graça não for O que farei? Pra onde irei? Minha sentença era morrer Mas, por Jesus, liberto fui Ao aceitar o amor Que o Pai somente pode dar Tão incrível O preço pagou A falta de amor Tão incrível Oh, a graça que o Pai Pôde me dar Oh, a graça que o Pai Tão rico Tão rico a Ti Tão incrível Tão incrível Tem dado a mim A graça vem a mim Ao andar, ao andar em sua luz E em cada passo, em cada passo que eu dar Eu vou dizer É incrível, é incrível Oh Jesus, sim ele pagou Se procurar o meu viver É incrível Oh a graça que o Pai pode me dar É incrível, é incrível Tão rico, tão rico a ti É incrível Tão incrível Tenta com mim Tão incrível Tão incrível Deitado a mim Agradeço Senhor Por tua graça Amém Amém